Item de número 16, processo 48.500.00.63.38.2012.11. Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa Porto do PSEM, geração de energia SA, em face do auto de infração número 3 de 2012, lavrado pela superintendência de fiscalização do serviço de geração a SFG, que aplicou a penalidade de multa em face do descumprimento do cronograma de implantação da usina termoelétrica Porto do PSEM. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega, informa que para o item é pedido de sustentação oral. Mediante o auto de infração número 3 de 2012, lavrado em 29 de novembro de 2012, a SFG aplicou a Porto do PSEM multa de R$ 2.295.000.000, aproximadamente. A penalidade foi aplicada por se constatar o descumprimento ao cronograma de implantação da usina Porto do PSEM. A infração foi tipificada no artigo 6º, inciso 12, da resolução 63. E o quadro 1 apresenta o resumo da multa aplicada no auto de infração número 3 de 2012, então é descumprimento do cronograma de implantação da UTE Porto do PSEM. Inconformada, a Porto do PSEM protocolou o recurso administrativo contra o auto de infração mantido pela SFG em juízo de reconsideração. Em 3 de junho de 2013, este diretor foi sorteado como relator do processo. Em 19 de julho de 2013, recebeu-se em reunião representantes da recorrente que expuseram os fundamentos do recurso administrativo. A Procuradoria Federal da ANEL, por meio do parecer 460, de 3 de setembro de 2013, analisou o processo. E, mediante petição de 9 de setembro de 2013, protocolizada em 10 de setembro, a recorrente apresentou o memorial. E, a pedido da Relatoria, a SRG, por intermédio de nota técnica 24, de 20 de março de 2017, analisou os argumentos apresentados pela recorrente ao relatório. Convido o senhor Alexandre Fustenberger, representante da Porto do PSEM Geração de Energia SA, para fazer uso da palavra. Bom dia, mesa diretora. Meu nome é Alexandre, trabalho na IDP, hoje 100% controladora de Porto do PSEM Geração de Energia. Sobre o alto de inflação 003, seu mérito vem em função do atraso, cuja data de início da operação do cronograma, acordado com o regulamento, era dia 23 de setembro de 2012. Aqui temos uma linha do tempo dos eventos principais com relação a esse alto de inflação que eu gostaria de ilustrar para os senhores. Em 1º de dezembro de 2012, nós tivemos o início da operação da unidade geradora 1 em operação comercial da usina. Em 10 de maio de 2013, houve o início de operação comercial da unidade geradora 2. E o que gostaríamos de destacar hoje aqui é que a linha de transmissão e a subestação responsáveis pela injeção da energia da usina no Sistema Interligado Nacional entrou em operação apenas em 6 de outubro de 2013. A responsabilidade da construção dessa subestação e dessa linha de transmissão era da CHESF e da transmissora TDG. O que gostaríamos de destacar aqui é como é possível a entrada em operação de nossas duas unidades geradoras previamente à data da subestação que escoaria a nossa energia para o Sistema Interligado Nacional. Caso tivéssemos cumprido o cronograma original também, não estaríamos aptos a gerar com essa subestação em atraso também e não de responsabilidade de porto do P100. O fato é que isso só foi possível pela construção de uma linha de transmissão provisória construída pela própria porto do P100 por iniciativa própria, investindo R$ 16 milhões do seu próprio investimento para que pudesse viabilizar a injeção de energia no sistema elétrico. A foto da linha de transmissão e a subestação provisória estão em tela. Esta construção permitiu antecipar o escoamento de energia para o SIM em 10 meses, caso nós tivéssemos esperado a TDG entregar os seus ativos à rede básica e a gente pudesse escoar a energia. Cabe ressaltar que entre dezembro de 12, após o início da primeira unidade geradora, até outubro de 2013, quando foi entregue pela TDG efetivamente ao SIM para a operação comercial, porto do P100 foi responsável por aproximadamente 2 terawatt-hora de energia gerada ao SIM a um custo médio de R$ 100 por megawatt-hora. E após o comissionamento desta subestação da TDG, nós desmobilizamos a linha provisória. O que gostaríamos de trazer aqui à mesa para a discussão é a diligência do agente em relação a não esperar e não se conformar com relação à disponibilidade dos ativos de transmissão que não eram de responsabilidade do agente e disponibilizar de modo celere a energia ao sistema interligado nacional. Isso trouxe benefícios tanto do ponto de vista da segurança do sistema, também com o ponto de vista de geração de energia barata para o SIM, em momentos cujo em 2013 já olhávamos uma crise hidrológica presente. Portanto, isso é em face à diligência do agente e os investimentos colocados aqui, a solicitação de Porto do P100 é conversão da multa em advertência ou até o arquivamento da auto de infração com relação às ações tomadas para mitigação do atraso de que não era responsabilidade do Porto do P100. Isso que eu tinha para hoje, senhores. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Então, trata-se de auto de infração lavrado pela SFG, em razão do descumprimento do cronograma de implantação da UTE Porto do P100. Preliminarmente, o procuradoria entende que não há dupla penalização no presente caso, uma vez que as consequências advindas pela reposição do laço em transações de energia no ACR tem natureza jurídica diversa da penalidade de multa resultante da não conformidade. E, no mérito, a procuradoria considera comprovada a não conformidade, corretamente tipificada no artigo 6º, inciso 12, da resolução 63. De fato, não ficou demonstrada a ocorrência da excludente de responsabilidade, uma vez que o atraso não pode ser imputado a terceiros. Compete à empresa otorgada fiscalizar os trabalhos da empresa terceirizada para a execução da obra, respondendo pelos riscos existentes. E, por fim, com relação à dosimetria, a procuradoria considera inadequada a fixação dos itens, danos aos serviços e aos consumidores, em patamar máximo, uma vez que, em virtude da autuada ter adotado medidas que efetivamente reduziram os danos causados pelo atraso. Assim, a procuradoria reitera o parecer 460-2013, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Então, preenchidos os requisitos formais, tempestividade, legitimidade e interesse, merece conhecimento e recurso. E, quanto ao mérito, informa-se que a recorrente foi vencedora do leilão de energia nova realizado em 16 de outubro de 2007, objeto do edital nº 1-2007, na ocasião, um leilão a menos 5, com compromisso de entrega da energia a partir de 1º de janeiro de 2012. Como consequência, por meio da portaria 226, de 27 de julho de 2008, do Ministério de Minas e Energia, foi autorizada a implantar e explorar, sob o regime de produção independente, a central UTE Porto do PCI-1, constituída de duas unidades geradoras em ciclo simples, totalizando 700 megawatts de capacidade instalada, utilizando o cavão mineral como combustível. O sistema de conexão de interesse restrito à usina foi alterado por força do despacho 2.757-2011 da SCG, passando, então, a prever a interligação ao barramento de 230 KV da substração PCM-2, integrante da rede básica, de propriedade da transmissora Delmiro Gouveia S.A. Destaca-se que, por intermédio da resolução autorizativa 3.404, de 2012, este colegiado reconheceu a ocorrência de causas excludentes de responsabilidade da recorrente. Dessa forma, ratificando decisão anterior, a diretoria alterou o cronograma de implantação da UTE Porto do PCI-1, fixando o início da operação comercial das unidades geradoras para até 23 de julho de 2012, bem como descolou o início do suprimento previsto nos CCARs atrelados à participação do leilão a menos 5 de 2007, para 23 de julho de 2012, ou a data do efetivo início de operação comercial da usina que ocorresse primeiro. A SFG, mediante o termo de notificação 202, de 2012, constatou, todavia, novo atraso no cronograma de implantação da usina de PCM, razão pela qual lavrou o alto de infração número 3, isso em 29 de novembro de 2012. Com efeito, no exame dos autos, verifica-se que a operação comercial da unidade geradora 1 ocorreu apenas em 1º de dezembro de 2012, com atraso de 4 meses e 1 semana, e a unidade geradora 2 ocorreu em 10 de maio de 2013, com atraso de 9 meses e 2 semanas. A recorrente não negou a infração, alegou, todavia, como preliminar, que a multa deveria ser revogada, já vista caracterizar dupla penalização, pois seria suficientemente penalizada pelos critérios de repasse do custo com a aquisição da energia elétrica de reposição, fixados pela resolução normativa 165, de 2005, e observou, inclusive, que tramitava na agência pedido de mitigação de tais critérios. Quanto ao mérito, sustentou terem ocorrido novos eventos alheios ao seu poder de gestão, que impossibilitavam o início da operação comercial da usina. Dentro dos problemas enfrentados, a recorrente destacou a situação crítica da empreiteira contratada para a construção da usina, o problema de ordem técnica atípica enfrentado na fase de comissionamento da usina, que era a existência de particulado metálico, além do recomendado no sistema de óleo lubrificante dos mancais da turbina. Solicitou a conversão da multa em advertência e a revisão da dosimetria utilizada pela fiscalização para o respectivo cálculo. Não merece provimento a preliminar de lundidade. A Procuradoria rebateu a alegação de dupla penalização nos seguintes termos, que, conforme já elucidado pela SFG, análise do pedido de reconsideração do auto de infração nº 3, a reposição do laço decorrente de compromissos contratuais resultantes de transação comercial de energia no ACR, tem obrigação diversa da penalidade de multa resultante da prática de um ilícito administrativo tipificado no inciso 12º do artigo 6º da meia 3. Não há que se confundir consequências de compromisso contratual, que é a entrega de energia firmada com a distribuidora, com sanção administrativa. Então, com efeito, entende-se que a resolução 165, revogada pela Resolução 595, de 2013, era parte importante do arcabouço regulatório que não foi editada com o intuito de estabelecer penalidade, mas sim de fixar sinal econômico indutor de eficiência, de maneira a instigar os agentes setoriais a evitar atraso na entrada em operação de seus empreendimentos. Sustenta-se esse entendimento no voto condutor de aprovação daquela resolução, que a justificou a partir da necessidade de se estabelecer mecanismos que induzam o agente vendedor da energia a minimizar os tempos de atraso de sua ocorrência, independente das penalidades cabíveis. Assim, sendo diversa a natureza do compromisso contratual de reposição de lastro e da penalidade decorrente do início administrativo, não há que se cogitar em dupla penalização. E melhor sorte não encontra os argumentos relativos ao mérito, pois a alegação apresentada pela recorrente não descaracteriza a infração apontada no alto de infração, com efeito, como observado pela fiscalização da geração, tanto a situação crítica da empreiteira contratada quanto o problema de ordem técnica ou enfrentado, mesmo que atípicos, não se caracterizam como casos fortuitos ou de força maior, são ao contrário o risco ordinário do negócio assumido pelo produtor independente de energia elétrica nos termos do artigo 11 da Lei nº 9074, de 1995. Em estado a se manifestar, a Procuradoria não discordou do entendimento apresentado pela área de fiscalização e opinou que os eventos expostos pela recorrente não caracterizavam casos fortuitos ou de força maior. E a gente extrai alguns excertos do parecer 460 de 2013 da Procuradoria. Observa-se que a recorrente requeriu uma conversão da multa e advertência. Julga-se que, consoante exposto pela SFG, tal pedido não deve ser acatado, pois o descumprimento da cronograma de implantação de empreendimento de energia elétrica não pode ser considerado como infração de pequeno potencial ofensivo, requisito necessário para se caracterizar a advertência que está estipulada no artigo 8º da Lei nº 63. Nota-se que a recorrente solicitou ainda a reavaliação do coeficiente utilizada na dosimetria da infração por entender que a abrangência, a gravidade da infração e os danos aos consumidores não foram ponderados. Argumentou que, embora tenha entrado em operação comercial com atraso, esse não foi maior porque, por conta própria, providenciou a conexão da usina ao sistema de transmissão por meio de conexão provisória na subestação de Cauip, ao custo de aproximadamente R$ 16 milhões. Em juízo de reconsideração, a SFG reconheceu que a conexão provisória providenciada pela recorrente possibilitou o escoamento de energia e evitou o atraso ainda maior caso se esperasse pela conclusão das obras a cargo do agente de transmissão. A fiscalização, todavia, entendeu que a conexão provisória foi fruto de decisão empresarial e não deveria atenuar a penalidade imposta. A Procuradoria, no parecer 460, manifestou o entendimento quanto à necessidade de revisão da dosimetria utilizada no alto de infração. E a SRG, na nota técnica nº 24, 2017, manifestou concordância à posição da Procuradoria. Diz a SRG que, por outro lado, apesar de concordar com as conclusões da SFG acerca dos impactos negativos causados pela porta do PSN ao sistema, corrobora-se com a Procuradoria Federal da ANEL no sentido de considerar que a iniciativa da interessada que resultou na implantação da conexão provisória da citada UTA ao sistema interligado trouxe benefício ao sistema elétrico pela disponibilização e geração da usina, o que sugere o ajuste na dosimetria para reduzir a penalidade originalmente aplicada pela ANEL. Dessa maneira, entende-se que, neste ponto, tem razão recorrente. A conexão provisória propiciou que a usina entrasse em operação comercial em prazo inferior àquele em que ocorreria caso passivamente se decidisse por esperar a conclusão das obras a cargo do agente de transmissão. E, no caso, a violação ao bem jurídico tutelado, a garantia do suprimento ao sistema interligado elétrico foi minorada pela conexão provisória, que possibilitou isso com a mente e a energia produzida pela usina. Assim, por considerar o comportamento diligente do agente e as manifestações da Procuradoria e da SRG, propõe-se reduzir o percentual aplicado ao quesito danos resultantes do serviço para o usuário de 50% para 30%, o que implica a redução da dosimetria utilizada no alto de fração número 3 de 0,55 para 0,35 e a redução da multa de 2.295 para 1.460. Com apoio nessa fundamentação no que consta no processo 48.500.00.63.38.2012.11, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Porto do PECEN e geração de energia e no mérito talhe parcial o provimento para reduzir a multa imposta pelo alto de fração número 3 pelo descumprimento ou cronograma de implantação da usina de Porto do PECEN para 1.460.000.000 serem recolhidos conforme a legislação é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu voto com o relator. Proclamo que a diretoria então decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Porto PECEN em geração de energia SOT e no mérito da aliparcial o provimento para reduzir a multa imposta pelo alto de infração 3 barra 2.012 SFG pelo descumprimento da cronograma de implantação da Utea Porto e PECEN 1 multa essa reduzida para o valor de 1.460.000.000 185,33 centavos a serem recolhidas conforme legislação. Próximo item.